Eu levo as azeitas em torno dos poeiros e o pão Um saco com torrentes e o meu acordeão Dando também um bombinho, uma paca e a choriça Vou fazer ao caminho, vou embora para a Suíça Digo ao imigrante esta linda canção Nesta terra distante, saudades no coração Dando também um sorriso e eu os alegrar Portugal é um paraíba que tiveram que deixar Eu levo as azeitas em torno dos poeiros e o pão Um saco com torrentes e o meu acordeão Dando também um bombinho, uma paca e a choriça Vou fazer ao caminho, vou embora para a Suíça Que imigrante tem dinheiro, dizem mas não sei porquê Eu sopro o ano inteiro, mas isso ninguém vê Sai de casa bem subindo, conheci uma cheada Com calor e corpo frio, para em casa não faltar nada Eu levo as azeitas em torno dos poeiros e o pão Um saco com torrentes e o meu acordeão Dando também um bombinho, uma paca e a choriça Vou fazer ao caminho, vou embora para a Suíça Eu levo as azeitas em torno dos poeiros e o pão Um saco com torrentes e o meu acordeão Dando também um bombinho, uma paca e a choriça Vou fazer ao caminho, vou embora para a Suíça Eu levo as azeitas em torno dos poeiros e o pão Um saco com torrentes e o meu acordeão Dando também um bombinho, uma paca e a choriça E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.